CESP 2013. Assinale a opção correta acerca do que dispõe a Lei Antidrogas, Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 11.343-2006, e do entendimento dos tribunais superiores a respeito do assunto. Alternativa A. Prescinde da efetiva transposição das fronteiras estaduais a incidência da causa legal de aumento de pena prevista para o tráfico de droga entre Estados da Federação. Alternativa B. Configura crime de associação para o tráfico ou ato de se associar esporadicamente para a traficância, dada a gravidade da conduta. Alternativa C. Dado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, é vedada a fixação de regime menos gravoso a condenado, com sentença definitiva, por esse tipo de crime. Alternativa D. No momento da fixação da pena base prevista para o crime de tráfico de droga, a quantidade de substância entorpecente não é valorada com preponderância nas circunstâncias judiciais. Alternativa E. Ao condenado por tráfico não se aplica a conversão de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. inmanuele 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 Inmanuele